Como disparar uma calibre 12 em 60 segundos Primeiro passo, ative a trava de segurança do gatilho Segundo passo, pressione e segure o retém da telha Terceiro passo, recolha a telha até o final Quarto passo, insira uma munição direto na câmara Quinto passo, recolha a telha até o final Sexto passo, destrave o gatilho Sétimo passo, apontar e puxar o gatilho Não tente isso em casa